O sol Que existe entre nós dois Para nos unir e separar Podes eu te dizer A dor que dói dentro de mim Que movei o meu coração Nesta paixão que não tem fim A ausência tão cruel Saudade tão fatal Saudades do Brasil em Portugal Não me ouve Sempre que ouvir-se um lamento E crescer desolador na voz do vento E sou eu em solidão pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi Não me ouve Sempre que ouvir-se um lamento E crescer desolador na voz do vento E sou eu em solidão pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi 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 Chorando todo o tempo que perdi